Risquei Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Creia Toda que merece a espuma Uma brancura da espuma Que se desmancha Maria Maria Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Mas Creia Toda que merece a espuma Como a brancura da espuma Que se desmancha Que se desmancha Na areia Que se desmancha